Série final da noite! Vem essa batalha de rap! B.M.O. e Jailuk! B.M.O. e Jailuk! C.A.L.O.S. C.A.L.O.K. C.A.L.K. 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 Eu gosto do C.A.L.K. 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 S.A.N.G. S.A.L.K. 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 E aí, adorei esse moletom! Olha o cabelo dele, só uma bestia! Mano, eu sei que um comentário é muito aleatório, mas o cante me lembra o rascado. Olha, o Speed Flow do cara é foda. O cara fica pensando o que ele vai falar. Pior que foi boa essa última. Esse com a bolsinha branca é o melhor até agora. Muito bom que os caras estão se xingando, mas no fundo eles estão rindo um do outro, juntos. Ô, Pia, anda bem, meu. Tá ficando nitida toda essa panelinha. Caralho que tá pistola, né? O que você sempre teve e tá ligado por isso. A vitória aqui você nunca obteve. Cê sabe que eu sigo no jogo enquanto sua voz afina. Que porra dizia que é esse? Calça apertada e Gustavo Lima. Calça apertada, rapaziada. Muito bom. Cadê as palmas? Cadê? 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 Muito bom. Tá, ok. Eles são seus amigos, então tranquilo. Rapaziada, por quem começou, eu quero muito barulho e respeito para as imagens. Caraca, palma, palma. Calma, palma. Muito bom. Eita, meio aparelho, né? Vamos na mão? Nossa, os caras vão se espancar agora. Ok. Tira o moleque ali com os olhos salados, mano. Olha aqui, ó. Contando aqui os bracinhos. Ah, os dois foram boas, mano. Sei lá, nem dá pra escolher na ela. Caraca, rapaziada. Caraca, rapaziada. Terminou, começa, tio. Aí. Vou botar a mão geral. Vou embora. Esse cara é uma figura. Vai embora. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Derrida. eu não trouxe HP B9s. O economisautônio! Não trouxe HP B10s. Quieren ver? Devier. Quero ver, quero ver. curier. Eu gostei mais da outra música que eles botaram. Yeah, 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 yeah. É Jaya Luke, deixa eu te contar de coincidência tem Luke no nome. Me enfrentou, virou azar Pô, legal essa batalha de rap, né? O pessoal é criativo Mas hoje nem é o seu dia de sorte Eu não tô entendendo essa prepotência Se depois vem morte Cê não entendeu Agora aqui é sem chia Tu escutava Gustavo Lima Quando terminou com a maresia, fi? Ah, pra que botar a maresia? Aí Boa, hein? Boa Aí é pra tocar Tá na... pra tocar a feridinha, né, meu querido? Ei Ei Oh Quer falar de sorte, mano? Então recolha Porque suas decoradas vão ter pez Num tremo de quatro folhas Aê Boa Pode ir embora Cê sabe que no próximo, mano Eu vou matar É azar Meu mano, eu faço há meses Tem um gato preto aqui no palco Nem é sexta-feira a treze Boa Sabe que não é sonha Quatro folhas pra minha erva da ma Só que eu provo como... Ai, esse guri é muito bom, mano Uó Uó Ei Só que eu provo como... Não mais que você me provina Croc e B&M, ó tão sinistro ali Esses dois ali, ó Cara Três Eu mando o meu freestyle pesado E eu já te ralo Na moral, moleque Mas que porra de talento Grita muito, mas que não passa o momento Não passa o conhecimento Lando na batida Chamando individual Vou tocar acabando com tua vida Cara, eu adorei esse motorzinho Adorei ele Adorei ele Gente, eu tô pirando Meu Deus Até ele reconheceu já Eu tô ele Apelou, apelou, apelou Caraca, saiu, foi top, hein, ó Caraca, saiu, foi top, saiu, foi top Boa Tão animados Boa É que é bem justo, né O Krauk não saiu O Krauk ele manda muito Só que o vermelho mandou bem também Tá bom Tá, terceiro round aí Ficou muito boa pra eles É engraçado O Krauk e o Kunt Porque os dois ficam crocantes Quem começa? Krauk e Kunt começa Ai, os caras mó style, né Nossa, eu queria umas roupinhas dessas Gera, 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 gera Gera, 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 gera Eu tô tirando onda Se é que cê entende Cê sabe Esse é estrume Se você aproximar Se não, se não, na Ui Vai ficar com ciúme Ah, com ciúme De novo, lá de na Ui Depois, né, é o que tô citando Mando de dread no free Essa música é boa Porque na rima tu se fudeu Chamei pro individual E ó, o trouxa nem respondeu Tchó Ei, ei Só que eu chamo você Corte rápido, sua montinha Eu sou seu amiguinho Pra pegar a maresia Eu já fiz um bigodinho do Guinho Não Pode pagar, se ainda falha individual Então cola pra minha batalha Mas pera aí Que eu tô improvisando Bigodinho do Guinho Reparando aí no bigodinho do mano Ai, repara no bigodinho Que legal Nossa, o cara mandou Maverick, velho Por essa eu realmente não esperava O cara veio do frio de janeiro, velho Ele quer individual Que porra fala neguinho A batalha em duplo otário Para de focar em mim Tá sem fôlego o Craux Ouvindo uma água Abre Chamou pra individual Demorou Tá achando que eu sou o Paulo Do Craux Nossa, ô Eu não... Eu não... Não, para o mundo vai descer Falou do bigode do Guinho Falou do bigode do Guinho Eu tô em choque Você nem representa a rua Será que é porque eu tenho 16 anos de idade Ai, tem 16! Vá Novinho Tem talento? Tem talento? Pode pra individual Esse é seu fim O espanco que eu te dou hoje A tempo estou no leozinho Só que presta atenção Que aqui eu vou piar Porque você cola hoje Pro mano você copiar Não Não rolou, não colou, né? Meu amigo Você não é o calque Que campeão em mim Caralho, o Jaya tá... Jaya tá brabíssimo É isso, a aldeia, porra Pô, eu acho que o BMO ganhou, hein? Cara, foi foda, hein? Meu, pra mim O Jaya e o BMO Alguém será O bagulho ficou de verdade Família Eu tô chocada Eu tô chocada Barulho e Parazima De Krauk e Kurt Barulho e Parazima De Jaya e Aluc e BMO Barulho e Parazima De Jaya e Aluc e BMO Pulo na unanimidade Jaya e Aluc e BMO nacional Bostela de palmas da Krauk e BMO Cara, muito bom Nice, nice Acho que foi a batalha de rap mais da hora Que eu já reagi aqui no canal Muito legal Muito bom Gostei Pra caralho Dá até vontade de ir procurar os rap desses meninos Muito bom Eu tô chocada com esses gris O gris tem 16 anos E ele almoçou, jantou, deixou pra depois os outros caras mais velhos Eu achei que os melhores ali foram sem dúvidas o Krauk e o BMO O BMO é bem novinho, né? Parece que ele tem 16 anos, 17 anos Bem novinho e ele já tá mandando muito bem Então eu não fiquei com uma dupla em si Pra mim os melhores foram o Krauk e o BMO Mandaram muito bem Tchau Tchau